Falando de moda aqui na Coach em Ribeirão Preto e trazendo hoje a grande promoção com descontos de até 60%. Eu tô aqui com a Luciana que vai trazer dicas e muitas sugestões porque a coleção está linda e tudo com desconto. A Coach com essa coleção encantadora que a gente ama tanto e a coleção Primavera Verão toda com desconto de até 60%. Vamos lá então para a primeira dica de hoje. Olha esse vestido que tudo de melhor, que traz essa brasilidade que a Coach tem. Gente, um vestido desse de R$ 469 por R$ 187. Gente, mas é muito desconto. É muito desconto. Olha isso. Super atual, super descolado, super moderno com corte da Coach que a Coach não erra no corte, gente. É impecável. Por R$ 187 com 60% de desconto. Vamos lá, tô vendo que tem outra estampa linda aí. Olha essa t-shirt. Ai, que linda. Não é perfeita? Perfeita. Essa estampa de guarda-sóis para o carnaval, para a gente sair de R$ 159 por R$ 63,60. E tem também os neutros, né? Olha que peça linda. Não é? Essa camisa neutra, tudo de melhor. Ela faz, ela tem essa tricoline, vem com esse bolso. Os botões são em Madri Pérola. De R$ 399 por R$ 159,60. E eu tô vendo ali que a gente também tem masculino. Também tem masculino. Olha essa t-shirt linda de viver. De R$ 159 por R$ 79,00. Coach, gente, o melhor jeans do Brasil e em promoção em toda a coleção Primavera-Verão aqui na Coach Ribeirão, na rua João Penteado, número 740. Vem pra cá, segue a gente nas nossas redes sociais no Insta, arroba Coach Ribeirão. Já estamos esperando por você.